Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, espero que estejam felizes, que tenham tido um excelente dia. Queria dar uns recadinhos aqui antes de começar. Como vocês estão sabendo, o nosso canal aqui, o Expresso Conservador, foi desmonetizado. Com isso, eu iniciei um outro canal. Não vou deixar esse aqui, esse continuará. Eu estou fazendo o que? Se estão tentando me calar, vou dobrar a minha voz. Então, eu tenho dois canais agora. O outro canal é Daniel Barros e o link dele vai estar aí, na descrição. O primeiro link da descrição. O segundo link da descrição é uma ideia legislativa, que eu peço o fim do IPVA. Por que? O carro é um bem de consumo que desvaloriza. E todo ano você perde dinheiro com ele, que ele vai desvalorizando. E você ainda tem que pagar imposto para o governo. Eu acho isso injusto. Nessa ideia, eu peço a extinção do IPVA para veículos usados e a limitação da alíquota a 2% em veículos novos. Quando comprar o carro zero, paga-se o IPVA. Será a única vez que será pago o IPVA por aquele carro. Então, eu peço o apoio de vocês. Precisamos de 20 mil assinaturas. Temos cerca de 4 mil. Tá bem? Então, peço a ajuda de vocês. Temos até abril para conseguir as 20 mil assinaturas para que se torne um projeto de lei lá no Congresso. Além disso, temos o canal no Telegram. Estava esquecendo. Temos o canal no Telegram, onde nós atualizamos a todo momento. Então, eu estou deixando aí também o link para que vocês entrem lá. Se atualizem. Notícias o tempo todo, tá? O tempo todo a gente está atualizando lá o canal. Então, vocês ficam, vocês veem durante o dia e se mantêm atualizados com fontes seguras. Tá bem? Temos aí uma retórica crescente já há algum tempo entre China e Estados Unidos. Com a eleição de Biden, muitos esperavam que essa retórica ia diminuir. Que ia se falar de paz, tranquilidade. Que a China ia dominar tudo rapidamente. E não é bem assim. Até porque nós sabemos que Biden não comanda os Estados Unidos sozinho. Certo? Há pessoas por trás dele e nós sabemos disso. Então, o que aconteceu? A China enviou aviões que invadiram o espaço aéreo de Taiwan. Forçou Taiwan a levantar voo com caças de combate. A preparar defesa antiaérea, tá certo? Fizeram toda uma operação por conta desses aviões que invadiram o espaço aéreo de Taiwan. Em resposta, os Estados Unidos agora enviou um contra-torpedeiro. E eu vou colocar a notícia para vocês aqui na tela. E vou colocar também uma outra que é surpreendente, tá? Para que vocês entendam o que está acontecendo no mundo. Tá aqui, ó. PLA, que é o Exército de Libertação do Povo lá da China. O Exército Chinês. Monitora o navio de guerra dos Estados Unidos em trânsito no Estreito de Taiwan. Se opõe aos Estados Unidos usando velhos truques para perturbar a estabilidade regional. Diz o porta-voz. Tá certo? Esse Global Times, como você está vendo aqui, pode ver aqui em cima da tela. O Global Times, ele é a voz do Partido Comunista Chinês. É como eu posso dizer. Eles expressam justamente o que o Partido Comunista Chinês pensa. Literalmente. Eles escrevem como o Partido Chinês manda. Então eles são considerados a voz do Partido Comunista Chinês para a China e para o mundo. Tá bem? Então eles estão dizendo que o Exército da China está monitorando. Eles consideram isso uma provocação, como vocês vão ver durante aqui o decorrer da notícia. O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês, o PLA, disse na quinta-feira que rastreou e monitorou os movimentos do Destruidor de Mísseis, que é o Contra Torpedeiro, Destruidor de Mísseis Teleguiados, USS John S. McCann. Enquanto ele navegava pelo Estreito de Taiwan na quinta-feira e se opôs aos Estados Unidos, repetindo velhos truques para criar tensões deliberadamente e perturbar a paz e a estabilidade regionais. Os Estados Unidos enviaram o Destruidor de Mísseis guiados pelo Estreito de Taiwan na quinta-feira e divulgaram o incidente abertamente. O Comando do Teatro Oriental do PLA rastreou e monitorou o navio de guerra. Disse o Coronel Zhang Xunhui, porta-voz do Comando do Teatro, em um comunicado divulgado na quinta-feira. A medida dos Estados Unidos é um velho truque para manipular a situação no Estreito e criou tensões deliberadamente para interromper a paz e a estabilidade regionais. E expressamos forte oposição a ela, disse Zhang. Não importa como a situação mude no Estreito de Taiwan. As tropas do Comando do Teatro Oriental do PLA cumprirão seu dever e missão, salvaguardando firmemente a soberania nacional e integridade territorial, bem como a paz e a estabilidade da região. A CNN informou que o USS John S. McCain, baseado no Japão, fez o trânsito de rotina de acordo com a lei internacional, disse o tenente Joe Kelly, porta-voz da 7ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, em um comunicado. Vejam bem, a lei internacional garante que os Estados Unidos possam trafegar com navios de guerra por ali. Só que a China está se opondo a isso e ela não está respeitando as leis internacionais, está criando problemas com seus vizinhos, fazendo reivindicações de territórios marítimos, está certo? Criando ilhas artificiais, militarizando essas ilhas artificiais que eles estão criando. Então, é uma situação que está crescendo muito, uma retórica muito, muito grande. E uma notícia me chamou a atenção. Eu peguei ela aqui do Global Times para que vocês vejam como é a visão da China sobre isso. Porque essa notícia está mais detalhada aqui no Global Times. Então, eu vou colocar para vocês. Eu tinha visto ela, mas não com os detalhes que tem aqui. Atitude imprudente de Washington em relação à guerra nuclear é uma ameaça à paz mundial. Isso é um aviso que eles estão dando. Porque pode haver, sim, um conflito crescente. Vejam bem. A Fox News informou que o chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos, Charles Richard, está convocando os líderes militares federais dos Estados Unidos a reinventar métodos de dissuadir ações agressivas de rivais como China e Rússia. Ele escreveu na edição de fevereiro do Proceedings, a revista mensal do Instituto Naval dos Estados Unidos, que há uma possibilidade real de que uma crise regional com a Rússia ou a China possa se transformar rapidamente, vejam bem, rapidamente em um conflito envolvendo armas nucleares. Isso quem está falando é um alto comandante dos Estados Unidos. Não é qualquer um, tá certo? É Charles Richard, que ele é o chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos. Então não é um soldado falando, não é o primo do amigo do coronel fulano de tal, não. É Charles Richard, que é o chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos. Não é qualquer pessoa. Não é incomum ouvir o barulho pregando as chamadas ameaças da China e da Rússia. Ainda assim é chocante ver um alto funcionário militar dos Estados Unidos exortando publicamente os líderes de seu país a considerarem uma guerra nuclear. Suas narrativas atraíram grande atenção. Song Zhongping, um especialista militar e comentarista chinês, disse ao Global Times nesta quinta que a retórica de Richard pode estar fora da seguinte intenção. Em primeiro lugar, ele pode esperar aumentar o valor estratégico do Comando Estratégico das Forças Armadas dos Estados Unidos. Em segundo lugar, Richard quer que o Congresso dos Estados Unidos aloque mais fundos para criar um novo sistema de armas nucleares nos Estados Unidos em uma tentativa de reforçar uma nova tríade de forças nucleares estratégicas. Terceiro, ele busca obter maior controle do Comando Estratégico sobre as armas nucleares dos Estados Unidos. Por alguma razão, um alto oficial dos Estados Unidos, o país mais poderoso e cujo novo governo se comprometeu a restaurar sua liderança global é irresponsável em expressar uma ideia tão maluca, pois ela representa enormes desafios para a paz e as seguranças mundiais. Deve ser condenado pela comunidade internacional. A maioria dos países com armas nucleares, incluindo a China, tende a manter sua força nuclear com o propósito de salvaguardar a segurança nacional. Nós vemos isso. Realmente, a China não oferece ameaça nenhuma, a Rússia não anexa territórios, a China também não quer anexar territórios. Não é uma ameaça à paz mundial. A ameaça à paz mundial é os Estados Unidos. Essa é a visão, é isso que eu quero que vocês vejam. Essa é a visão que o Partido Comunista passa para o povo da China. Porque o povo da China não tem acesso fácil a notícias fora do país. É tudo bloqueado. Os militares dos Estados Unidos podem ser os mais fortes, possuindo o maior e mais avançado arsenal nuclear. Apesar de prometer buscar o desarmamento, Washington realmente gastou trilhões de dólares para atualizar seu arsenal nuclear. Além dos terroristas, nenhum país, vejam só, além dos terroristas, nenhum país é capaz de representar qualquer ameaça à pátria dos Estados Unidos. Isso é um alerta, hein? Isso é um alerta do que eles podem utilizar. Assim como o Song disse, gastar trilhões de dólares para atualizar seu arsenal é principalmente para manter a hegemonia global. Esta é a diferença fundamental entre os Estados Unidos e outros países com armas nucleares em termos de manutenção de forças nucleares. Washington cobre uma ampla gama quando se trata de defender sua hegemonia. Inclui a salvaguarda de sua segurança nacional, bem como de seus interesses centrais em escala global. Assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, em 2014, A América deve sempre liderar o cenário mundial. Se nós, os Estados Unidos, não, ninguém mais o fará. Se algum país ameaçar gravemente a hegemonia dos Estados Unidos, não se pode descartar a possibilidade de os Estados Unidos usarem armas nucleares para prejudicar notavelmente a capacidade militar de seus rivais. Esta é a enorme ameaça que a política nuclear radical dos Estados Unidos representa para o mundo. É um grande desafio para todos os países, incluindo China e Rússia, para a paz e segurança globais. Os Estados Unidos são o maior criador de problemas do mundo com potencial para derrubar a paz global. Agora, veja só que interessante. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, todos os países que se aliaram com os Estados Unidos vivem em paz, certo? E prosperidade. Veja a Coreia do Sul. Tem a sua briga com a rival Coreia do Norte, mas é um país extremamente próspero e vive em relativa paz. Porque não há grandes conflitos, além de retórica e ameaças feitas pelo gordinho lá da Coreia do Norte, certo? Vivem em paz. Olha a Alemanha. A Alemanha foi dividida. De um lado, do lado oriental estava sob o controle da União Soviética. Do lado ocidental era aliada aos Estados Unidos. Olha a prosperidade que se tornou a Alemanha ocidental, certo? Que acabou englobando depois a Alemanha oriental com a queda do muro de Berlim. E ainda assim há diferenças entre uma região e outra. Entre o lado ocidental e o oriental. Porque o lado ocidental se tornou muito mais próspero que o oriental. E isso é fato. Agora, que ameaça para a paz é essa? Eu não vejo essa doutrina nuclear dos Estados Unidos como uma ameaça. Eu vejo como uma estratégia que eles se utilizam. Por quê? Desde que foram jogadas bombas em Hiroshima e Nagasaki. Você não viu os Estados Unidos usando, mesmo podendo. Mesmo perdendo uma guerra como perdeu no Vietnã. Você não viu os Estados Unidos utilizando armas nucleares. E poderia ter usado. Mas não usou. Então, essa retórica que a China está criando. Esse pensamento que eles estão passando. Se trata assim, de propaganda interna. E ameaçando externamente. Por quê? Nós temos acesso ao Global Times. Certo? O chinês não vai ter acesso aos jornais internacionais. Porque é bloqueado. Ele vai ter as notícias dadas pela visão do Partido Comunista Chinês. Salvo aqueles que sabem burlar o sistema para poder acessar jornais internacionais. E não são muitos. Convenhamos. Nem são muitos que têm o interesse também de ver. Além disso, temos o recado de Joe Biden. Sabemos que não é ele que está falando isso. Ele só é o porta-voz, na realidade. Mas são as pessoas por trás de Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que o país irá retomar a posição de líder diplomático mundial. Restaurando alianças globais, as quais ele chamou de maior trufo americano. Para resolver os problemas atuais e futuros. A diplomacia americana está de volta ao centro da nossa política exterior, disse Biden em discurso durante visita ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. O chefe da pasta, Antony Blinken, afirmou que a diplomacia é necessária para conter a pandemia de Covid, a crise ambiental e o autoritarismo global. Ah, é brincadeira. Entre as questões que serão endereçadas pela política exterior do governo americano, Biden reiterou seu compromisso com os esforços para frear a ambição da China de rivalizar com os Estados Unidos. E confrontar o que ele considera ser abusos econômicos e contra os direitos humanos cometidos pelo país asiático. Ele deixou aberta, porém, a possibilidade de trabalhar com o Pequim, se for pelo bem da população americana. Olha só o que Joe Biden fala, tá? Abre aspas. Vou até marcar aqui para vocês, para vocês entenderem. Se as leis de comércio internacional não nos prejudicarem e a prosperidade intelectual dos americanos for respeitada, nenhum país pode se igualar a nós, nem mesmo a China. Eu não sei se vocês notaram, mas ele usou palavras diferentes para falar a mesma coisa, tá? A mesma coisa que Donald Trump falava. A grande diferença aqui, que ele fala de frear a China, fazer de tudo para frear a China, a ambição da China, é que Donald Trump foi o único presidente dos Estados Unidos que não iniciou uma guerra durante seu mandato. Tanto isso que ele foi indicado ao Nobel da Paz. Já Joe Biden é conhecido por apoiar inúmeras guerras. Os militares em si não gostam de Joe Biden. Muitos têm aversão a Joe Biden. Tá certo? Os militares não gostam. Porque eles sabem que ele gosta de guerra. Ele quer guerra. O presidente também destacou que não hesitará em aumentar o custo sobre a Rússia diante das interferências do país em eleições nos Estados Unidos e cyber-ataques contra instituições americanas. Devemos enfrentar a determinação da Rússia de danificar nossa democracia. Além disso, Biden protestou contra o suposto atentado cometido pelo governo de Vladimir Putin ao ativista russo Alexei Navalny, preso após retornar ao seu país natal. Segundo Biden, Navalny é alvo de Putin por expor a corrupção do seu governo. Olha quem está falando de corrupção também. O cara que está ali, que o filho dele tem um laptop infernal. Ele está falando. Mas o que vale aqui é os recados que ele está dando. Ele está dizendo que vai fazer de tudo para frear a China, a ambição da China de rivalizar. E ele repete com outras palavras aquilo que Donald Trump falava. Ele fala que tem que salvar... Que as leis internacionais não podem prejudicar. E isso foi uma grande briga comercial do Donald Trump. Porque muitas leis internacionais prejudicavam o comércio dos Estados Unidos. E ele brigou muito contra isso. Por isso causou tanta aversão em alguns países. Brigou muito. E salvaguardaram o que? A propriedade intelectual dos americanos. Ou seja, o que Donald Trump falava. Que havia roubo de propriedade intelectual. Só que ele acusava diretamente um país. Ele não tinha papas na língua. Essa é a grande diferença. Mas Joe Biden está repetindo a mesma coisa. Está repetindo a mesma coisa que Trump falava. Para vocês verem que Trump falava a verdade. Então, o que eu quero que vocês vejam é isso. Há uma retórica crescente. A China já está fazendo propaganda. Os Estados Unidos estão exortando seus líderes militares a desenvolver novas formas de dissuasão de ameaças. Dizendo que um conflito regional pode, sim, descambar rapidamente para uma guerra nuclear. E aí teria seríssimas implicações. Agora, o que eu vou falar aqui não está em fonte nenhuma. É minha opinião. Isso agradaria os dois lados. Porque todos sabemos que eles dizem o que? Olha, o mundo está super populoso. Uma guerra nuclear. Numa região tão habitada como a região da China. Haveria uma redução drástica da população. Tanto um lado como o outro ia ficar satisfeito com a ideia. Então, isso me causa medo. Não sei se vocês pensam igual. Peço que comentem aí. Mas isso, sim. Isso me dá medo. Porque pode ser utilizado para uma redução da população global. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Se inscrevam lá no meu novo canal. Está bem? Um grande abraço.